Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados da Magazine Luiza. E lembrando que os preços citados no vídeo são referentes a uma pesquisa feita no site da Magazine Luiza que você pode acessar no primeiro link da descrição. E então sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Aquecedora loja no Mundial Comfort Air Portátil de R$ 140,00 para apenas R$ 99,90 à vista. Mini processador Cadence Yes Cut Colors Rosa de R$ 79,90 para apenas R$ 39,95 à vista. Sofá jacarta de 4 lugares e trátil e reclinável em tecido veludo suede da Best House. De R$ 1.899,00 para apenas R$ 1.424,99 à vista. Ou R$ 1.499,99 em até 10x de R$ 150,00 sem juros. Lavadora de roupas Brastemp de 12kg com cesto inox e 11 programas de lavagem. De R$ 2.199,00 para apenas R$ 1.898,00 à vista ou em até 10x de R$ 189,80 sem juros. Escova rotativa modeladora com duas velocidades da Mundial. De R$ 199,90 para apenas R$ 149,90 à vista ou em até 2x de R$ 74,95 sem juros. Kit de ferramentas espartas com 29 peças e com maleta. De R$ 196,00 para apenas R$ 98,91 à vista ou R$ 109,90 em até 2x de R$ 54,95 sem juros. Colchão Queen Probel Guarda Costas Extra Firme Plus de espuma de 33,30 cm de altura. De R$ 2.625,25 para apenas R$ 1.253,91 à vista ou R$ 1.319,90 em até 10x de R$ 131,99 sem juros. Armário Fruteira Multifuncional com duas portas na cor branca da Multimóveis. De R$ 191,90 para apenas R$ 157,16 à vista ou R$ 169,90 em até 5x de R$ 33,98 sem juros. Ducha Lorenzetti Dual Shower Multi Temperaturas de 5.500 Watt de R$ 280,00 para apenas R$ 189,91 à vista. Ou R$ 199,90 em até 6x de R$ 33,32 sem juros. Fogão de 5 bocas Atlas Agile Up Glass com mesa de vidro na cor preta e acendimento automático. De R$ 1.459,00 para apenas R$ 1.139,05 à vista ou R$ 1.199,00 em até 10x de R$ 119,90 sem juros. Multi Processador de Alimentos Britânia All-in-One na cor preta com 900 Watt de potência. De R$ 349,90 para apenas R$ 224,10 à vista ou R$ 249,00 em até 8x de R$ 31,13 sem juros. Cama Box de Casal Mais Colchão Búzios de Molas da Plumatex. De R$ 1.759,00 para apenas R$ 1.035,31 à vista ou R$ 1.089,80 em até 10x de R$ 108,98 sem juros. Cooktop de 5 bocas Brastemp Ative com timer e acendimento super automático. De R$ 1.736,00 para apenas R$ 899,00 à vista ou em até 9x de R$ 99,89 sem juros. Smartphone Asus Zenfone Shot Plus de 128GB com tela de 6.2 polegadas. De R$ 1.299,00 para apenas R$ 854,10 à vista ou R$ 949,00 em até 12x de R$ 79,08 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free Duplex de 410 litros. De R$ 4.199,00 para apenas R$ 2.899,00 à vista ou em até 10x de R$ 289,90 sem juros. Panela elétrica de arroz Filco para até 6 xícaras. De R$ 239,90 por apenas R$ 185,16 à vista ou R$ 149,90 em até 4x de R$ 48,73 sem juros. Fritadeira sem óleo Air Fryer Mundial Family 3.5 litros na cor preta. De R$ 408,33 por apenas R$ 350,00 à vista ou R$ 388,89 em até 12x de R$ 32,41 sem juros. Armário aéreo Parma e Balcão de Pia Lisboa de 150cm da Lumium Móveis. De R$ 971,45 para apenas R$ 611,41 à vista ou R$ 679,34 em até 12x de R$ 56,61 sem juros. Fogão de 4 bocas Consul com acendimento automático na cor branca. De R$ 1.400,00 por apenas R$ 799,00 à vista ou em até 8x de R$ 99,88 sem juros. Mesa de jantar Madesa Talita com tampo de madeira e com 4 cadeiras. De R$ 809,99 por apenas R$ 569,99 à vista ou em até 12x de R$ 47,50 sem juros. Geladeira-refrigerador Samsung Frost Free Inverter Duplex Inox Look de 385 litros PowerVolt Evolution. De R$ 5.600,00 para apenas R$ 3.199,00 à vista ou em até 10x de R$ 319,90 sem juros. Lava-louça de 8 serviços Brastemp Compacta na cor branca e com ciclo pesado. De R$ 2.665,00 para apenas R$ 1.789,00 à vista ou em até 12x de R$ 149,08 sem juros. Colchão de casal Herval Sublime na cor bege e marrom com molas. De R$ 1.499,00 para apenas R$ 1.089,00 à vista ou em até 5x de R$ 217,80 sem juros. Micro-ondas Consul de 32 litros de R$ 1.120,00 para apenas R$ 721,05 à vista ou R$ 759,00 em até 8x de R$ 94,88 sem juros. E Smartphone Motorola Moto G10 de 64GB de memória com tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.699,00 para apenas R$ 1.106,10 à vista ou R$ 1.229,00 em até 10x de R$ 122,90 sem juros. Panela elétrica de arroz Bianca Rice 5 da Mundial para até 5x de R$ 189,90 para apenas R$ 109,90 à vista ou em até 2x. 2x de R$ 54,95 sem juros. Panela elétrica Britânia Cook Chef de R$ 319,90 para apenas R$ 199,00 à vista ou em até 4x de R$ 49,75 sem juros. Fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer Filco Fryer Jumbo de 5,5 litros com timer na cor preto e inox. De R$ 999,90 para apenas R$ 599,00 à vista ou em até 12x de R$ 49,92 sem juros. Sala de jantar Milena com 6 cadeiras Grécia da Rufato. De R$ 2.326,90 por apenas R$ 1.449,90 à vista ou em até 10x de R$ 144,99 sem juros. Cozinha completa compacta Xangai Plus na cor branco e fumê da Multimóveis. De R$ 999,99 para apenas R$ 604,41 à vista ou R$ 649,90 em até 12x de R$ 54,16 sem juros. Restante home industrial Fortuna para TV de até 65 polegadas com 4 portas da JCM. De R$ 1.389,00 para apenas R$ 979,00 à vista ou em até 10x de R$ 97,90 sem juros. Sofá Moscou com 3 lugares retrátil e reclinável em tecido veludo suede da Best House. De R$ 1.372,00 para apenas R$ 854,99 à vista ou R$ 899,99 em até 10x de R$ 90,00 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!